Música Salve, salve galerinha do Youtube, aqui quem tá falando é o Elpa do Rems E hoje eu estou aqui no Ida de Uma E como eu posso explicar aqui Esse jogo é meio que você constrói um monte de gente Tipo, vou, coisas assim Eu já zerei esse jogo, mas aí eu resetei Aí eu voltei tudo, 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 tudo pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí, eu tô com o hack agora Eu vou usar o hack aqui pra mostrar como é fácil estar zerando o jogo Tá bom, tropa? É, eu vou fazer várias partes do jogo Até eu tiver na última parte E a última A última parte eu acho que é aquela lá Ah, eu esqueci, tropa, desculpa, tá bom? Eu esqueci, tá bom, tropa É o Yeti, eu acho O Yeti Aqui, 50 trilhões Deixa eu comprar aqui 50 trilhões 50 trilhões 50 trilhões 50 trilhões Mais 50 trilhões Mais 50 trilhões Mais um pouquinho Mais 50 trilhões Mais 50 trilhões Aí eu acho que só com isso eu já devo zerar Vamos ver Terminei um É bem fácil pra estar zerando um jogo Com hack O nome do aplicativo que eu tô usando Só tem como abaixar no Google, tá? É a App Mod Tem quase todos os mods lá Tem GTA San Andreas Se vocês quiserem que eu grave o GTA San Andreas Com hack De dinheiro infinito, alguma coisa assim, tropa Deixa aí nos comentários Que vai estar me ajudando a A postar vídeos que gostem Tipo, que vocês gostem Porque, tipo assim, tem vídeo que vocês gostam E tem vídeo que vocês não gostam, tropa Aí fica difícil pra mim saber qual vídeo você vai gostar Se eu não o dizer Na descrição aí do vídeo, nos comentários Então Eu queria aí, tá dizendo aqui no começo do vídeo Que vocês Tá deixando o like aí, tropa Tá bom? É se inscrevendo no canal pra estar me ajudando aí A A pegar pelo menos Sei lá, 100 inscritos Ah, vai ter que assistir anúncio Cara, é obrigado a assistir anúncio Esqueci de falar Esse jogo aqui é obrigado você assistir anúncio, tá, tropa? É obrigação Eles obrigam você a assistir anúncio, tropa É complicado, é complicado Esse vídeo aqui, tropa Vai dar trabalho Se isso acontecer toda hora, tropa Eu vou ter que ficar pausando o vídeo toda hora Igual aquele vídeo que eu postei ontem Eu pausei muitas vezes o vídeo Mano, aquele jogo Mano, eu nunca passei errado com o jogo, cara Gravando vocês E nem aqui, velho Eu nunca passei errado com o jogo Nunca Esse é o primeiro jogo Que eu passo raiva Aquele jogo ali não é de Deus não, mano Ele travou meu celular no final Só no final Se travasse desde o começo Eu ia entender que meu celular tava bugado Mas no final bugar Só no final Aí eu não Quero não, velho Mas o importante é que eu passei Tropa, não deu pra finalizar o vídeo Que eu não tinha memória, tá bom No meu celular Aí, tipo, cancelou o vídeo, entendeu Sorte que eu já tava no finalzinho Eu só ia esperar o cara ir lá E já ia falar Falou E só isso E finalizar o vídeo, entendeu Aí Vamos ver no que vai dar Comprar aqui um monte de coisa Eu acho que Deixa eu ver 9h22 Até 9h30 Eu acho que eu acabo com esse vídeo Nossa, cara Mano, eu não preciso de dinheiro não, mano Eu tenho dinheiro infinito, cara Se eu precisar de dinheiro Eu não estaria aqui Jogando esse jogo Se eu precisar de dinheiro Mano, caraca Foi Play Store, cara Foi, foi Vamos lá Começar Comprando de novo Aqui Falta só mais esse E o Eart Eart Ó, é caro, hein Tá doido Acho que meu dinheiro vai acabar com isso Muito caro Não, não vai acabar não É baratinho O dinheiro que eu tenho agora É barato Mas O dinheiro que eu Que Daqui a pouco vai aumentar muito o dinheiro Tá, tropa Vocês não imaginam o tanto que vai aumentar, tá Ali eu vou ter que comprar muito mais dinheiro Comprar cérebro Comprar cérebro 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 O personagem fica todo verde, olha Isso aqui é o que, tropa Deixa aí nos comentários Que eu não sei o que é isso Eu acho que é aveia Mano, caraca, velho Eu vou ficar o vídeo todo Isso Até lá, acho que 9,5 Eu acho que eu não vou acabar isso aqui, não 9,5 Eu não acabo isso aqui, não Eu acho Eu acho que esse vídeo Não vai ter nem 10 minutos, cara É muito rápido Com mod, rapidão Tem nem condições, não É com mod, né, cara Se fosse sem mod Que ia ser Quebrado 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 Ia ser difícil Comprei um olho Velho Olha o tamanho desse olho aqui, velho Tá doido O olho é maior do que Minha mão, cara O olho é maior do que Uma casa, doido No nariz Tá doido Errou, hein Jogo esquisito Comprar aqui as coisas Comprar mais coisas Cara Meu personagem tá muito bom, cara Muito bom, muito bom Muito bom Comprar, compra, compra Comprar, compra Mano, eu tenho que finalizar esse vídeo Antes de nove e meia, cara Será que vai dar tempo? Nove e vinte e cinco Ah, já deu tempo Já, já tô na protection Que vai criar o corpo dele Se isso acontecer Que não vai dar, né? Caraca, mano Isso quebra com o jogo Se não tivesse Tanto anúncio Te obriga a assistir anúncio Esse jogo O jogo te obriga a assistir anúncio Eu nunca vi um jogo Obrigando a assistir anúncio, cara E não foi Tem que assistir de novo Mano do céu, cara Que isso Bugou tudo Caraca, velho Fecha, fecha Eu não prezi de dinheiro, não Isso Comprar, comprar Tudo Tudo Aí pega a perna Perna, perna, perna Perna, perna Perna, perna Ah, antes de nove e meia Eu acabo com esse vídeo É, mas Tipo Eu tenho que acabar Antes de nove e meia Mesmo, tropa Tá bom Mas Eu vou gravar Muitos vídeos Aí pra vocês Ainda Tá bom, tropa Vou Comprar Mais coisa Aqui Essas coisas Aqui Isso aqui é o que? É barriga? Não Não é barriga Não Isso aqui é alguma Coisa Não sei o que é Isso aqui que é barriga Isso sim, ó Velho, o personagem Tá muito bom já Olha isso, cara O personagem já Tá muito bom Mano Pela primeira vez Que eu joguei esse jogo Achei top, cara Poderia, tipo Fazer várias coisas Criar personagens Sabe como é que é? Caraca, velho Caraca, velho É muito anúncio Esse vídeo Quer dizer Esse jogo é muito anúncio, cara As vezes Mano, mano O vídeo é difícil, cara Fecha o vídeo Fecha o vídeo Eu preciso de dinheiro Até e lá Vamos ver Comprar aqui o Negócio do meu personagem A skin dele agora Agora o cabelo Agora o cabelo Pera, não Não Ele já tem cabelo Eu acho que vai crescer o cabelo dele Deixa eu ver É isso mesmo É isso mesmo Vai crescer o cabelo dele Gostei desse jogo, mano Mesmo já sabendo o que vai acontecer Eu gostei do jogo Mesmo já sabendo Eu tô gostando do jogo de novo Mano, o cara vai vestir 700 blusas, velho Parece que tá no Paulo Norte Olha o tanto de blusa Que ele vai vestir Tropa Olha o tanto de blusa, cara Parece o Paulo Norte Uma Duas Duas só Só duas Vocês devem estar se perguntando Ah, só duas Não tá tudo bem Só duas, né Ele veste 900 mil blusas, cara Veste muita blusa Finaliza esse vídeo Que eu não preciso de dinheiro Ai, eu fiquei sem dinheiro, velho Eu nunca imaginei que eu ia ficar sem dinheiro Eita, pega Fiquei sem dinheiro como? Ferrou Ferrou Ah, ferrou nada, não Ó, tropa Agora Eu comprei o de 50 trilhões de células, né Esse daqui é 30 mil seconds Se você comprar, olha o tanto que vai dar, cara Muito mais, não é Aí você compra um monte desse De 30 mil Que aí vai Vim muito, né Comprar aqui Meter o pé Duas blusas Ele tá Até agora Agora, ó Terceira blusa Terceira blusa Não, vou colocar mais uma Terceira blusa Eu não sei Caraca Como que o meu dinheiro acabou? Voado assim, velho Tá duro Caraca Acabou muito rápido Mano Acabou muito rápido O dinheiro Tá duro Eu não tô conseguindo comprar dinheiro Ah, foi, foi Velho, acabou o meu dinheiro muito rápido Caraca Olha o tanto que eu tô ganhando agora Aí sim Agora sim Dei valor Vou ver Comprar mais Aí, ó Eu não sei se isso daqui Conta como blusa Mas eu vou contar, né Eu não sei se conta Mas eu vou contar Não, não, não Não é blusa É só um cachecol mesmo Não conta como blusa Eu não vou contar não Não vou contar não Como blusa Caraca O que que tá acontecendo? Poxa Poxa vida, hein Cara O que que tá acontecendo? Ah, vou Vou ficar ouvindo assim, cara Eu não sei como é que muda Essa tela Horrível Deixa eu tentar Ah, foi Agora sim Tá bom O reloginho Ih, 931 Não deu pra finalizar o vídeo Essa hora Mas eu acho que Tá tudo bem Eu finalizo o vídeo Qualquer hora, cara O importante é gravar aqui pra vocês Tá me esforçando Pra estar aqui Tropa Pra gravar pra vocês Pra postar um vídeo Top Que Se vocês quiser aí Por favor Sejam inscritos aí no canal Tá bom, Tropa Me ajude aí Me ajude aí, Tropa Um dos meus sonhos é Ser youtuber E eu não vou desistir desse sonho não Mesmo que eu tenha só 12, 13 inscritos 14 inscritos, 10, 100 inscritos Eu não vou desistir desse sonho Vamos ver Comprar aqui células Só isso Não vai dar nem milhões Caraca Falo nada Deu mais de 100 milhões Ah, velho Não tô conseguindo comprar células Caraca Aí o vídeo fica palio Foi Olha o tanto que vai dar Ó, ó, ó Nossa Agora sim, velho Tá dando muito Agora sim eu posso comprar numa boa Que eu sei que não vai gastar o dinheiro rápido Mas é bem capaz que pode sim acabar, né Sem querer Comprar uma luvinha Essa roupinha de astronauta é massa, né É top Comprar as botinhas Comprar o negócio Tipo o capacete E o vidrinho do capacete Que é aquela bolinha lá Top, velho Zerei? Ou tem mais alguma coisa? É Acho que sim, né Olha Ah, o último não é o Yet O último é a sereia Caraca, mano Olha o tanto que tem ainda Vou estar deixando esse vídeo por aqui, tropa E No próximo vídeo Eu vou estar Tentando É Pegar Tentar finalizar aquela menina lá Essa menina aqui, ó Essa aqui, ó Aí depois vai um alien Ciborgue Zumbi E o Yet E a sereia Então, tropa Esse foi o vídeo Deixa o like Compartilha pra mãe Pro tio Pro pai Tá bom, tropa Gostei muito De gravar esse vídeo Sexta, tropa E Falou